Vem pagar lenha, rojão, faz a lenha do mundo, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, até dia de boiô, é fundir o verão Hoje é um dia de sol, até dia de boiô, é fundir o verão Vem pagar lenha, rojão, faz a lenha do mundo, vem fazer a maçã Vem pagar lenha, rojão, faz a lenha do mundo, vem fazer a maçã Vem pagar lenha, rojão, faz a lenha do mundo, vem fazer a maçã Vem pagar lenha